Coi, meus anos, tamo aqui então pra continuar da onde a gente parou, tá ligado? E no vídeo passado a gente derrotou o mestre lá do Dojo e a mulherzinha lá que não deu outro, o Shifu, tá ligado? Deu esse daqui. Eu botei o nome de Eren e Hiro porque foi pessoas que comentaram no vídeo passado, não foi nada coisa, tá ligado? Só porque comentaram mesmo e eu não tinha ideia de nome, tá ligado? É isso. E aqui ó, vem aqui, deixa eu guardar dois pokémon aqui, que tem dois, mais dois bagulho, mais dois códigos, tá ligado? No caso é 70, puta merda, acho que é 70, 60, é, beleza, já mostra qual que é. E tem outro que é o 70, 09, aqui ó, é 79, 79, 09, beleza. Aquela 70, 70, 60, é um Victini e a outra é um Rupa, tá ligado? É isso. Bota na box que tá os mandaram. Não, já vem com a Prison Bottle. Vamos mudar a forma dele já, ó, já vem com o bagulho. E, tinha mais alguma coisa pra mim? Ah, beleza. Lembrei, tem que vir um Hammerlock. Beleza? Apesar que eu acho que eu tenho Max Candy, já tinha. Merda. Vamos ver, cadê? Max Candy. Beleza. Beleza, só isso. Vamos pegar nossos pokémon. Agora vem na primeira aqui. E vamos pra Crown Troom, tá ligado? Não faço ideia do que esperar lá. Essas DLC aqui eu nunca joguei. Eu já joguei Sword Steel, só que nunca joguei as DLC, tá ligado? Crown Tundra. Beleza. Vamos ver o que tem aqui. Ah, tem vários Toeme. Tem Pulse. Ah, tem nada de bom. Aqui tem... Ah, tinha Max Candy aqui. Mixão, Link Cable. Ah, tem vários bagulho de evolução aqui. Muito. Beleza. E esse? Beast Ball. Beleza. Eita, calma aí. Eu vou ter uma aventura no Max Lair. Eu não preciso de você bufando no meu pescoço. Estou aqui para batalhar com raros pokémonos em Dynamex. Ah, não se preocupe. Eu conheço um lugar muito mais divertido do que aquele lugar velho e úmido. Prepare-se para muito tempo de qualidade com o pai mais legal de todos os tempos. Que oferta generosa e totalmente desnecessário. Temos que ter que dizer não, obrigado. Vamos, Dynia. Seja razoável. Ou prepare-se para ficar outra mega envergonhada. Enquanto eu solto o nobre roar do papai. Eu prefiro ficar fora disso, obrigado. Ei, você aí. Pode me ajudar. Meu pai é rígido como ferro e não me deixa em paz. Me dá uma força aqui. Sim, brilhante. Temos bons momentos com esses velhados. Agora espere, rapaz. Não posso dizer que eu aprovo você se intrometendo tão cegamente. Mas se eu apenas lidero um Trun, Trun fez esta jovem aqui e deve ver a razão. O nome é Pione. Meu nome é Pione. Sou muito feroz na batalha. Ah, tem que lutar com o velho. Vambora então. Corpejar. Ó, break break nele. Beleza. Toma, Lina. Aqui vou dar um, sei lá, merda. Vou com o hero e vou dar um Close Combat. Boa. Aqui é um Drain Punch. Tinha um pouquinho da vida. Beleza. Bora. Ah, agora. Close Combat nele. Hum. Não matou, merda. Tomei. Beleza. Vou com o Eren agora. E... Drain Punch. Merda. Surge Strikes. Que isso? Hum... Oxe. Toque fraco. Então, não entendi o que esse ataque faz. Fala alguma coisa de ser... Eita porra. De ser... Que você estava crítico sempre no terceiro. Alguma coisa assim. Aparentemente, não serviu de nada, não. Tá, vai. Drain Punch. Beleza. Cara, agora que eu fui perceber o maluco. Tem o meu Metal, menor. Scald, boa. Maluco é Full Metal, menor. Trem Punch. Ah, não matou. Que isso, cara. Tomei. Night Slash. Boa. Dá um Night Slash de novo. Jesus. Acaba. Pelo amor de Deus. Boa. Ah, olha pra mim. Levando uma surra de um jovem como você, né? Minha querida filha desapareceu. Onde você foi, minha docine? Ela só é escondida? Esse é o tipo de garoto que ela é. É, outra mega encantadora, não é? Mesmo assim, sem ela, não posso começar essa viagem de lugares lendários que planejei para nós. Ela me assinou, querendo dar uma olhada em algum lugar chamado Mixler, não é? Parece que ela quer que o bom e velho papai vá atrás dela. Bem, ela não precisa se preocupar. Eu não sou de perder tempo. O que significa que é a hora de eu seguir em frente. Saudações por uma bela batalha. Vejo você depois. Cuide de ser o short pokémon. Beleza. Sai fora, Frosmoth. Cadê meu Max Repel? Boa. Ok. Eita. Tem uma caverninha ali. Tem uns bichinhos aqui. Eita. Olá, olá. O que temos aqui? Outro visitante? Eu sou prefeito dessa pequena cidade de Frizington. Sei lá. Admito que é uma surpresa ter tantos visitantes assim. Você está aqui para aprender sobre o rei das colheitas? Na verdade, não. Ah, esquece então. Nem deveria ter perguntado. Afinal, são poucos visitantes para o cantinho sonolento desta grande região. Que vergonhoso. Mas as pessoas vêm aqui investigar como se fosse um mero conto de fadas. Se quiser ver como o rei realmente se parecia, sugiro olhar aquela estátua nos campos do centro da vila. Até mais. Ok. É o cavalo lá, não é? Não está não. Não, beleza. Aquela do cavalo lá. Do maluco montado no cavalo. Que lendáriozinho. Aqui é o que é isso. Pronto para a Dynamax Adventure. Eita porra. Será que é isso que eu estou pensando? Eita porra. Perdi errado. Ah, e aqui, meus amigos. É o seguinte, ó. Peguei... Fiz três wades. Peguei esse chandelure aqui. O Mr. Jaime. E do Buu. E cheguei nesse lugarzinho doido aqui, ó. Que é uma... Ah, é um G-Max Wii gigantesco. Deu ruim. Calma aí. Então, deixa eu recuperar meus pokémons. Que está tudo fodido. Ok. Vamos de Hero aqui. Beleza. Gigantesco, maluco. O Mr. Knuckle aqui. Pô, esse bicho é muito foda. Muito bonito. Beleza. Quero ver o que vai dar, tá ligado? O Mr. Knuckle de novo. Tá sendo mais fácil que os outros. O chandelure foi chatão de passar, mano. Foda aqui. Desceu meu ataque todinho. Perdi. Agora deu ruim. Vou jogar o Touro aqui. Vou dar um Bullet Punch. Boa. Agora só mais um. Um. Boa. Boa. Aqui o Tram Ball nele. Gigi. Ah, ok. Espera aí. Eu te reconheço. Ah, aqui era o lugar certo. Você está aqui para uma aventura da Dynamics também? Porque estamos na mesma onda. Eu sou o Peony. Prazer em conhecê-lo. E você? Qual o seu nome? Sou o Dread. Uau, que nome perfeito para você. Ele realmente combina com você. Só de pensar nisso, fica animado. Você sabe o quê? Acabei de ter uma ideia. Você é um treinador muito feroz, certo? Então eu aposto que você conseguiria sumir o meu lugar na viagem do meu velho. Parece muito divertido. Está certo. É uma ideia brilhante, se eu mesmo disser. Ele está tão empolgado com tudo isso. Seria uma pena deixá-lo sozinho. E quem sabe você pode acabar correndo em um Pokémon lendário. Que tal eu te encontrar? Calma. Eu me encontrar com vocês dois. Depois de me divertir no Max Lair. Vai em frente, então. Aproveita que eu passei. Duplo de lendas. Diga ao meu velho o negócio e tudo mais. Ah, era obrigatório. Que chatice. Mano, que bagulho chato, cara. Muito chato. Meu velho pequeno pode ficar traita no chão. Beleza. Tá, não tem nada nessa cidade, né? E aí, Dred, como vai sua jornada? Poxa, não era para falar com ele. Eu não vou fazer aquele Max Rade lá, tudo não. Tem que fazer? Obrigatório? Tá, não tem nada aqui. Clearboard. Tá, aparentemente não tem nada. Eita, tem um portal de ultra... Eita. Várias de ultra-bista, será? Buzz Roll. Calma. Buzz Roll. E aqui é... Nesse aqui, deixa eu ver qual que é. Na Relego. Caralho, que doideiro. Os caras jogaram todo mundo aqui. Foda-se. Aqui eu acho que... Aqui que tinha o... Eita, mais um. Sugar Tree. Caralho, mas o travesti tudo, mano. Que doideira. Assim de graça, tá ligado?